Por ele, ele está aqui no último ladinho. A gente vai falar do nosso amigo Juvelino, organizador do torneio e também do Bingo Beneficiente. Aqui é o nosso amigo Levi, que está em tratamento de Fortaleza, aqui da comunidade Odissica. Filho do casal Marim Mourão e Tassiano. Daqui a pouquinho o bingo de vários prêmios Beneficientes aqui no nosso amigo Levi, aqui em Odissica, Presteirinha, Ceará. Essa noite de sábado, 20 de maio de 2023. Eu quero dizer que, muito obrigado, só tenho que agradecer, tá ligando? Todo mundo sabe disso aí, graças a Deus. Não sei se faz um direito, Deus vai fazer com vocês. E quero dizer pra vocês, cada equipe tem 20 jogadores, mas nós temos 12 gols pra cada equipe, eu expliquei pra cada equipe. Cada equipe, dependendo da sua equipe, o campeão e o vice, se tem 20 jogadores, nós temos 24 gols. Aí, eu perguntei aos presidentes da equipe, quem passasse, se quereis que eu entregasse os copos pro dono do time, pra ele saber pra quem ligar, ou ele mesmo lá fazer o sorteio antes do grupo deles, certo? Então, muita gente falou, pediu pra mim, entregar os copos pro dono do time, certo?